Deixei pra trás a casa do meu pai Pra viver a vida que eu escolhi Andei em caminhos perigosos Deixei a fé de lado E quando eu precisei Ninguém me ajudou E eu não quero mais viver assim Cansado e humilhado Pois sei que Ele morreu por mim E eu quero voltar à inocência Sentir Tua presença Ouvir o Senhor dizendo assim Filho, vem como estás Filho, volta pra casa do pai Vem como estás Que eu vou te curar Eu vou te ajudar A nunca mais errar Deixei pra trás a casa do meu pai Pra viver a vida que eu escolhi Andei em caminhos perigosos Deixei a fé de lado E quando eu precisei Ninguém me ajudou E eu não quero mais viver assim Cansado e humilhado Pois sei que Ele morreu por mim E eu quero voltar à inocência Sentir Tua presença Tua presença Ouvir o Senhor dizendo assim Filho, vem como estás Que eu vou te curar Filho, volta pra casa do pai Vem como estás Que eu vou te curar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Filho, vem como estás Que eu vou te curar Filho, volta pra casa do pai Vem como estás Que eu vou te curar Eu vou te ajudar E quando eu não enxerguei a solução Filho, vestei Teu amor Mas eu não vi Tento falar tanto no meu coração E eu nunca acreditava Eu não estou disposto a ouvir Sua voz Ele sempre pronto está a me ouvir Eu quero voltar ao meu primeiro amor Eu quero voltar ao meu primeiro amor Ele te aceita a mim Filho, vem como estás Filho, volta pra casa do pai Vem como estás Eu vou te curar Eu vou te curar Eu vou te ajudar Filho, vem como estás Filho, volta pra casa do pai Vem como estás Vem como estás Vem como estás Eu vou te curar Vem como estás Eu vou te ajudar Vem como estás Eu vou te curar Vem como estás Eu vou te curar Vem como estás Eu vou te curar